Primeiro, saudamos, professor Paulo Calçad, muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui, professor. Olha, aquecimento foi bom, se o programa for igual a aquecimento, dá uma... A gente já tá aqui no embalo, estávamos numa bela conversa que vamos trazer pro ar agora aqui com vocês. Mauro Naves, deu Palmeiras 2x1 no derby ontem no Allianz Parque. Mauro, boa noite, tudo bem? Boa noite, João, Pascoal, professor Calçad, um abraço enorme ao fã de esportes que está em casa. E foi pequeno esse placar, né? Ontem eu até me arriscava no empate, achei que o Corinthians ia pelo menos fazer frente. Não, não, não. O Palmeiras amassou, um a zerinho só no primeiro tempo. questione-se ou não questione-se os pênaltis, os dois, a gente vai falar disso depois. Um, ele teve convicção, marcou na hora, o outro ele esperou o vá. Não interessa. O Corinthians teve a sorte de sair perdendo por uma diferença só de 1x0. Aí volta e ainda consegue o empate, que dá uma melhorada no segundo tempo. Exato. Fala, agora vai. Não, não vai. O Palmeiras foi muito melhor, muito superior. E deixa a impressão, ok, a gente vai falar que são quase dois anos de trabalho de um lado, com duas semanas do lado de cá e tal, mas depois daquela vitória contra a Ponte, teve o Corinthians que já achava, não, o time já embalou, já podemos comparar a Palmeiras, Flamengo, Atlético. Opa, peraí, acho que não está nessa prateleira, não. Ainda não. Pode chegar? Pode. Está melhorando o elenco, o trabalho está só começando, mas ontem, olha lá, a distância entre os times é maior do que parece. É? Não, não, ontem ficou muito claro que ela é grande. Ela é grande? Ainda é. Ela tem que diminuir. Ou o Corinthians pode, em curto prazo, ser campeão paulista, em cima do Palmeiras? Pode. Tudo é do jogo. Mas ontem, eu achei que foi decepcionante a atuação do Corinthians. E excelente a atuação do Palmeiras. É uma coisa que eu acertei que a gente imaginava que o Corinthians teria mais posse de bola. E teve. E daí? E o Palmeiras adora isso. Mas o Palmeiras colocou mais a bola na rede. É, mais na rede e porque finalizou mais vezes, porque teve mais lá. Ou seja, é a estratégia do Abel funcionando, um time que sabe jogar do jeito que o técnico quer. E esperava. O Corinthians tentou, mas não conseguiu armar. O Renato Augusto, de novo, muito bem marcado pelo Danilo, que fez uma partida sensacional. Que monstro esse rapaz, hein? Nossa. Que monstro de jogador esse Danilo, impressionante, hein? Ele consegue marcar e jogar. Tudo bem, Pascoal? Bem-vindo, hein, Pascoalzinho? Boa noite pra todo mundo. Boa noite, Pascoalzinho. Pra você que tá em casa. Um abração, calçado de meu parceiro aqui de muito tempo. Sim. O que acontece é o seguinte, a gente tá falando do Danilo, mas a gente fazia muito tempo que não viu o Dudu jogar o que jogou. Arrebentou, hein? Nossa, cada vez que o Piton fechou o olho pra dormir, ele tomou um susto. Era o Dudu correndo em cima dele. O que que é aquilo, cara? É, jogou demais. Fazia muito tempo que eu não vi o Dudu jogar o que ele jogou ontem. Espetacular, né? O Rafael Veiga, isso é chovendo molhado, né, gente? Sim. Gente, o que ele tem de clareza do lance, o que a jogada fica clara pra ele, o que ele enxerga a jogada, é um absurdo, né? Porque é difícil você encontrar um jogador que você toca a bola nele e ele vai clarear o lance pra você. É raro esse tipo de jogador. Não é toda hora que aparece, não. É raro. E aí, ontem, o Danilo, nossa. O Danilo, o pênalti foi em cima dele, do Gil. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, os dois foram pênaltis. Na minha opinião, os dois foram pênaltis. Se foi marcado pelo Vars, se o outro foi com a convicção do árbitro, os dois foram pênaltis. Nos anos 70, nos anos 60, nos anos 50, nos anos 2000, 2022, daqui a 10 anos isso também será pênalti. Então, os dois foram pênaltis, ponto. Agora, o que o Palmeiras jogou... A marcação do Palmeiras alta é o tal negócio. Vamos parar pra pensar. O técnico do Palmeiras viu o Corinthians jogar contra a Ponte Preta? Viu. Viu jogar contra o São Paulo? Viu. O que ele fez? Eu preciso marcar o jogador da saída de bola. Anulou o jogador da saída de bola. Eu preciso adiantar a marcação porque o Corinthians não consegue fazer a saída de bola com a marcação adiantada. Deu o bote lá na frente e conseguiu executar as melhores jogadas da partida. Pra mim, um time mandou no jogo. Um time mandou no jogo. Foi o Palmeiras. Venceu 2x1, como poderia ter vencido por 3, por 4, se não fossem alguns equívocos também, né? Tem jogador que sofre pra fazer gol, hein? Sim. Olha o Rony. Bate aqui, bate ali, bate aqui, bate ali. Não entra. O negócio, olha, é difícil. Tem dia que não funciona. Tem dia que de noite é assim mesmo. É, como diriam os marcianos, tem dia que de noite é assim mesmo. No jogo passado, ele cansou de dar bicicleta e voleio, saiu com dor nas costas. Olha isso aí, né? Isso aí não tem falta, não tem coisa nenhuma. O Murilo foi juvenil nesse lance, né? Sim, o Murilo que jogou no lugar do Luan, que está machucado. A gente tem aqui as sonoras, tanto do Abel Ferreira, como do Vitor Pereira, para o Calçade, para o Pascoal e para o Mauro analisarem também junto com você, que está ligado aqui, ligada no ESPN FC. Vamos trazer então? Abel Ferreira. Diga aí, Abel. Olha, hoje eu queria dedicar esta vitória aos nossos torcedores, a todos eles, sem exceção. Hoje fomos, realmente todos fomos um. Hoje, o Chiqueiro pegou fogo. Eu senti um ambiente desde o início que foi inacreditável, foi espetacular. Espero, e já que nos exigem a nós que a equipa mantenha esta atitude, e é isso que me interessa, a nossa família, a família palmeirense, estamos todos juntos. A equipa, o elenco, a direção e vocês, torcedores. E hoje, não tenho dúvidas nenhumas que vocês hoje foram o 12º jogador que nos empurraram, mesmo sofrendo um penalti que, na minha opinião, não é penalti. Pois é, o Abel disse que o Chiqueiro pegou fogo e o Palmeiras fez um grande jogo. E o Vitor Pereira, em primeiro confronto dele contra o Abel Ferreira, como treinador. Primeiro derby contra o Palmeiras, dirigindo o Corinthians. E aí, dá para fazer mágica, Vitor Pereira? Fundamentalmente, foram dois clássicos jogados. Um com três dias de trabalho e outro com duas semanas de trabalho, contra um clube que tem dois anos de trabalho. Portanto, eles têm dois anos de trabalho, nós temos duas semanas em cima do nosso trabalho. Portanto, não é fácil construir um processo de jogo. Eu não faço milagres, não tenho uma varinha mágica, não sou mágico. Pois é, calçade. Vitor Pereira e Abel Ferreira duelaram ontem e deu Abel. É, eu acho que a diferença não está no placar, ela é muito maior. E é óbvio, se tem um treinador que tem 16 meses de trabalho e o outro, quando o Abel completou 16 meses de trabalho, 5 de março, era a estreia do Vitor Pereira. Então, são 16 meses de trabalho na frente do outro. Se fosse incompetente o Abel e não é, estaria tudo igual. O Vitor Pereira, eu entendo que é um treinador competente. Não se faz isso em 15 dias. E talvez ele não consiga fazer algumas coisas nesse Corinthians com esse formato. Ele tem que mexer. Primeira mexida foi, o que ele fez? Colocou o jogador em velocidade, o Gustavo tirou o Juliano, não dava para jogar com 5. Ficou o Corinthians sem profundidade, roda, roda, não dá. Foi a primeira, ele jogou o clássico assim contra o São Paulo. No segundo jogo da ponte já mudou e agora ele já viu que ele precisa dosar. Ele precisa criar um mecanismo para ataque. Esse mecanismo tem o Palmeiras, o Corinthians não está desenvolvido. O jogo da ponte era contra o time, todo respeito, inexistente. E o Corinthians aí, diante da falta de adversário, o Deitor rolou. Nos clássicos foi diferente. Um tomou um gol, dormiu, tomou um gol no primeiro minuto, passou 89, batendo na porta. O outro, ele já teve algumas diferenças. Mas o Palmeiras, você pegar os 10 de linha. Qual é o jogador do Palmeiras que alguém aqui tem alguma crítica a fazer pelo seu estado letárgico durante o jogo? O cara está lá assim. Não, não existe isso no time. Não existe isso. Isso porque é o seguinte, este cara, se existir, não vai jogar. Então você pega Danilo, Zé Rafael, o Veiga, o Scarpa, o Dudu, o Rony. O Rony que voltou até para jogar de volante. O Dudu jogou ali. O Dudu voltou para pegar a lateral. E aí você vê como o clássico foi tratado. Quando o treinador se sente e fala, hoje isso aqui, o chiqueiro pegou fogo. E a nossa torcida é para vocês e tal. A mobilização do Palmeiras para o clássico foi sensacional. Então, os caras valorizaram. Aqui é rival. E outro? Tem um treinador português de um lado do outro. Você vai ver o português que chegou agora? Não. Não quer, né? Então, a mobilização foi fantástica. O Palmeiras, as pessoas podem até não gostar da forma de jogar. Mas aquilo que ele se propõe fazer, ele faz muito bem. Eficiência. Muito bem, mas muito bem. Aí você pega o jogo. Não, o Palmeiras não ataca. O Palmeiras não ataca. Eu fui no DATSP aqui de tarde, com os garotos lá, o Matheus, o Caio. Vamos ver os números. A gente tem uma plataforma maravilhosa aqui. Você pega o meio de campo. Meio de campo, mesmo setor. 25 metros para frente, 50 metros. A posse de bola do Corinthians ali, as ações ofensivas do Corinthians. 57% das ações do Palmeiras foram ali. 65% do Corinthians. Está bom. E dentro da área? O Palmeiras finalizou nove vezes no gol. Corinthians 3. Então, essa posse de bola, quando falta mais trabalho, pode ser até bonita. Mas ela não funciona. Dentro da área, o Palmeiras teve 18% das ações do Corinthians 13. Então, aquele Palmeiras é o seguinte, o jogo dele pode não estar aqui, mas estava lá dentro onde interessa. O Palmeiras é um time de transição rápido, né, Calçadinho? Ele é rápido, né? E é a proposta. É a proposta. Então, é o seguinte, você pode ter a posse e não saber o que fazer com ela. Você pode não ter posse e saber jogar muito bem ou não com ou sem a bola. Quer dizer, é dominar a ideia. O treinador tem uma ideia. O domínio do Palmeiras sobre a ideia é fantástico. Para encarar o futebol brasileiro, mais ainda. Claro, pega o Chelsea e outra conversa. Porque nós estamos em um patamar abaixo do futebol brasileiro. Então, é um Palmeiras que faz muito bem. É o Corinthians Terra arrasado? Não. Daqui na Libertadores, fase de grupos, está chegando. 5 de abril começa. Ali vai ser, porque tem 15 dias. 15 dias. E você não sabe o que vem no sorteio, né? É. Sorteio daqui a uma semana, com transmissão da ESPN e também no Star Plus, né? O Palmeiras, o Abel, está cada vez mais decolando. Um ano e cinco meses de trabalho e o Corinthians está se ajustando. Agora, uma das grandes atrações do Clássico de ontem foi o árbitro de 23 anos. E eu quero saber dos amigos aqui. Ele passou no teste de fogo? Foi bem? Ô, João, no primeiro comentário que eu fiz, eu deixei de lado a história dos pênaltis. Porque, acho que é questionável. Hoje eu passei o dia inteiro vendo quem achou que foi e quem achou que não foi. Eu ouvi o Pascoal aí dizendo que tem certeza que é pênalti em qualquer época e tal. Aí entrou o Abel dizendo que não foi pênalti. Sim. Primeira coisa que o Abel falou é que não foi pênalti. Então, assim, é difícil. Então, só foi pênalti o do Palmeiras. O do Corinthians já não foi pênalti na opinião dele. Mas hoje eu ouvi dos dois lados. Esse aí, o VAR marcou por ele, né? Porque ele não teve aquela precisão como ele teve no do Corinthians. Até por causa do posto de treinamento. Onde está a bola? É. A bola continua. Hoje não vai em nenhum momento na bola. Quer dizer, o zagueiro vai, pega o atacante... Mas ele não ia marcar, né? Ele mandou seguir. Ele mandou seguir. Ele mandou seguir. O VAR é que marcou, né? A diferença do VAR daqui para o VAR de outros lugares é o seguinte. Fica-se com a opinião do árbitro. Sim. O VAR daqui vai tudo para revisão. Agora, já que revisou, para mim, a decisão foi correta. Foi pênalti aqui e foi pênalti o outro. O outro até tem mais análise, discussão ali. Esse aqui, ele dá entre o pescoço e o queixo. O que faz o zagueiro com o braço no queixo de quem está atacando? E derruba o cara. Você toma uma pancada aqui, você cai. Não tem como prosseguir. Então, para mim, é um pênalti óbvio. Claríssimo. Hoje, ontem, sempre. Então, acho que não tem o que reclamar. O pênalti para o favor do Corinthians. Ali vacilou. Ali não foi falta no Murilo. Não, não. E aí, ali, a questionava se ele travou e tal. Mas, enfim, esse, o árbitro estava mais perto do lance do que no primeiro. E mostrou, talvez, desse sugestionado pelo não marcar o ano do Palmeiras, esse ele marcou na hora. Se ele entendesse que não tivesse cometido o pênalti, o árbitro estava tão perto do lance, aí é mérito do árbitro, está tão perto do lance, que quase que ele participa do lance. O que acontece? Ele nem reclama lá. Ele está reclamando da falta lateral. Ele não está reclamando do pênalti que ele cometeu. Ele fez pênalti embaixo e em cima, na minha visão. Ele empurra e trava o jogador. Então, por isso que eu disse que, na minha opinião, os dois são pênaltis. Claro, ele trava em cima e embaixo. Pênalti. Na minha visão. O Everton sai com a mão esquerda lá, querendo dizer, a falta foi lá. Ele está chamando ali. Está chamando lá, está mostrando. Foi falta lá na hora que o Roger roubou a bola. Também não foi. O Roger gira o corpo, gira o corpo e toma a bola. Exato. Eu não vejo falta nesse lance. E depois o Murilo vai. O Murilo foi juvenil, né? Porque aquela bola de linha de lado, o cara vem correndo ali, dá um bico na bola, se desfaz da bola. Se livra do problema. O Zé Elias, hoje no F90, criticou também o que fez o Gustavo Gomes. Ele achou que o Gustavo Gomes foi mal no lance. Pode ser na cobertura que está falando. É, o Zé falou isso. Na cobertura, mas é que... O Gustavo também falhou. O Zé Elias falou isso aqui. Mas é que, aí já no caso do Roger Guedes, quando o Gustavo vem, ele dá um come no Gustavo para dentro. Sim. Aí ele não consegue chegar na bola. Repara o lance, olha. Aí a Juvenilzada, né? Sim. Dá um bico na bola, resolve o problema. Aí vai lá, olha. Ele tomou o come. Na verdade, o Gustavo Gomes tomou o come. Sim, foi isso aí. O bom jogador também é driblado. O Gustavo Gomes é um baita zagueiro. Tem um lado, o Clássico, teve três bolas paradas. Três gols. Dois pênaltis e um escanteio. Que o Corinthians já reclamou que não foi falta do lance que originou o escanteio. Com a bola rolando, ninguém conseguiu fazer com ninguém. Uma análise para depois. O rapaz foi aprovado? Ele passou no teste? Na minha opinião é o seguinte. Ele passou no teste. Foi bem. Passou no teste. Trabalhou, tecnicamente, nos lances que ele teve que atuar, ele atuou bem. Eu não gostei da atitude dele durante a partida. Faltou o cartão amarelo. Demorou para dar o primeiro. Ele demora para dar o primeiro. Faltou o cartão amarelo. O critério dele de uma falta para cá, de outra falta para lá. Eu acho que na questão de critério e de poupar cartão amarelo, eu acho que ele não foi bem. Mas eu acho que no todo, um árbitro de 23 anos apertando um jogo desse tamanho com mais de 40 mil pessoas num estádio, puxa vida, eu acho que ele foi bem. Eu não costumo assim olhar para a idade para estabelecer competência. Você pode ser mais velho ou mais novo. Mas no caso da arbitragem, a arbitragem se faz da experiência que você acumula também. Isso pesa. Um jogador de 35 anos tem uma baita experiência, mas falta caixa para correr. Agora, o árbitro, eu acho que ele se saiu bem porque é o seguinte, colocaram ele numa fogueira tão grande que ele corria o risco de criar uma lacuna na carreira dele e ter que voltar daqui seis meses a apitar, porque era um pepino. O teste foi sabendo que ou ele vai ou ele vai ter que parar aqui. Vai assim, você vai apitar dois durante um tempo e esconde porque vai dar uma confusão. Por quê? Porque aí falta. O Corinthians quase todo é mais velho que ele. Sim. Todos os jogadores. Todos. Então, se o cara vem, fica em cima e é rodinha, já é difícil para o experiente, imagina para o jovem que não tem. Os que começaram, acho que só o Duqueiroz e o Piton. E o Piton. Então, o teste foi bem delicado. E ele foi aprovado? Eu acho que ele foi aprovado porque ele saiu vivo do Cacá. Ele continua a carreira, ele não interrompe. Ou seja, na próxima rodada ele já pode ser escalado o risco. Mas eu concordo com o Pascoal. Mas foi o risco ele ser escalado, né? Foi o risco. Foi o risco. A gente tinha quatro partidas do campeonato, a idade que tem e tal. Ah, precisamos renovar a arbitragem. Precisamos. Só que é o seguinte. Mas com calma. Você corre o risco de pegar esse talento que você identificou e eliminar ele também. Aí falar que não tem ninguém. É isso aí. Muito bem, meus amigos. Grande final de semana vem aí. Daqui a pouco vamos falar do Grenal no Beira Rio. Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Domingo tem Flamengo e Vasco no Maracanã. Quatro da tarde. O Pablo se machucou. Meu Deus do céu. Daqui a pouco... É, no primeiro treinamento. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E o Bruno Henrique também vai ficar algum tempo fora. Já já notícias de Flamengo e Vasco. Agora, domingo, cinco da tarde. O maior clássico do mundo.